Gol 81, branco, motor retificado, faltando pintar, você paga R$ 1.500,00 mais R$ 220,00 da documentação. Nossa, ninguém tem mais vergonha na cara, né? É o dito agora, era a ditinha, agora é o dito. Agora é o dito, especial, querida. Olha, mãe, o cara quer que... O problema é nosso, do cara te atrasar na documentação? Fulgado, cara, bicho. Vai me dar só o ferrujo, tá? Gol 81. Trote da risada de estudo. Mais velho que eu esse carro, bicho. Vamos ver se vai atender. É dito ou jose? Tanto. Alô, quem fala? O que é o dito, professor? Oi, Edito, você que tá vendendo o Gol 81? É. Como que é o Gol? É um Gol. É um Gol branco, tem que dar o motor tá bom, tudo bom nele e aí... Tá ruim o telefone, né? É. Vai perto da base com o telefone, por favor. É sem fio? Não. Agora dá. Não é de televisão. Desliga a televisão aí que tá interrompendo o sinal. Tá bom. Vai? Vai, pode. Viu? É um Gol branco. Vai! Tá ruim. Vai, vamos. Gol branco, filho. Não, é que tá ruim. Eu não tô te entendendo. Tá um ronco aí na tua casa. Desliga a televisão aí. Depois ela vê a novela aí. Desliga que tá ruim. Tá ruim aí no telefone. Desliga tudo aí. Não dá pra parar. O rapaz não escuta. Então, é com a televisão. Tá escutando o barulho da interferência da televisão no telefone. Pede pra desligar a televisão. Desliga a televisão, viu? Só pra ela perder a novela. Só pra ela perder a novela. Eu quero comprar agora. Eu vou comprar a vista. Desliga a televisão que eu não tô ouvindo. Já desligou. Desligou a televisão? Desligou. Eu tô escutando o sinal da televisão. Desligou mesmo? Desliguei, Ju. É um médico. Tá ruim. Eu tô escutando o barulho da televisão no telefone. Pede pra... Desliga. Já vai. Agora dá? Ainda não. Tem que desligar a televisão. Senão não dá pra conversar. Não dá pra comprar. Desliga a televisão sua, Ju. Desliga. Não, não. Tá arrancando. Agora não tem mais, não. Desliga a televisão. Desligou, filho. Agora não tem mais nada. Ah, agora melhor. Alô? O pano tá falando. Desligou a televisão? Desligou tudo. Não quero mais comprar, tá bom? Não. Não. Era só pra desligar a televisão. Ah, puta que pariu, então. Mais uma faixa do CD Pista Máxima. Metropolitana. 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 Metropolitana.